A Cecília só vai me contar um pouco como foi que aconteceu essa produção dos pudins, como ela entrou nesse meio, qual era a profissão que ela tinha antes. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Quero que você se sinta em casa. Tá bom, tô em casa. Tá bom? Ou coisa boa, coisa boa. Obrigada. Gente, já fez amizade aqui com todo mundo, já tá tranquila. É, cuidado. Obrigada. Deixa eu segurar aqui essa mulher direita aqui, gente. Fica bonzinha com ela, porque ela transforma de pudim. É. Mas eu tô bem, tô bem, tô bem. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito bom. Eu acho que esse momento, Cecília, é um momento... Eu queria que você ficasse um pouquinho de frente para as pessoas te verem linda. Mais linda do que já é. Mas assim, eu acho que é um momento muito importante da gente mostrar para o público que necessariamente você não tem que ser o melhor comunicador, você não tem que ser o melhor marqueteiro, mas você tem que mostrar o seu produto. Você tem que mostrar o que você tá fazendo, como você tem desenvolvido a prática de não ficar na mesma coisa ou até mesmo de você ter uma profissão para a tua vida. E o empreendedorismo, desde quando a gente começou aqui no Bom Dia, mostrou para o público de casa que aquela pessoa que não sabia nem costurar... Sim. Ela foi para a costura e deu muito certo. Perfeito. Né? Aquela pessoa que não sabia fazer o crochê... Tem gente que vem para cá... Nunca fiz um bolo, Vanusa. Me dá até esperança. Então, assim, são coisas que acontecem que quando a gente vai ouvir a história... Histórias de vida, né, Ed? Histórias de vida de pessoas que enfrentaram tanta coisa, enfrentaram... Enfrentou câncer, enfrentou doenças diferenciadas, situações adversas, a chegada de um filho, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com o quê? Aí eu aproveito esse momento para perguntar para você, como foi que começou a sua história com os pudins? Pronto, eu tenho uma história legal para te contar. E eu já estou curiosa. Vamos lá. Eu trabalhei 10 anos no ramo do comércio, né? Eu fui gestora de uma empresa durante muito tempo. Nossa. E aí eu saí na metade do ano passado e aí resolvi ficar um tempo parada, para dar uma baixada, assim, porque quem trabalha no comércio é muito puxado. Resolvi dar uma parada e aí, posteriormente a isso, eu moro no condomínio que tem muita gente. Dentro do condomínio já tem um grupo de empreendedores, onde as pessoas mostram o seu serviço, mostram o seu trabalho, né? divulgam para os condôminos mesmo. E aí dentro desse grupo já gera ali um micro comércio. Eu estava em casa, parada, mas a cabeça funcionando. Eu disse, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, bolar alguma coisa aí. E diferente do que está fazendo por aí. Aí não tem ninguém vendendo pudim aqui no condomínio. E quem é que não gosta de um pudim? Eu vou pegar pudim, é a sobremesa preferida dos brasileiros. O pudim está assim com o brigadeiro. Eu acredito. Brigadeiro eu achei muito mais comum, né? Eu disse, não, vou para o pudim. E aí a ideia principal, primeira, era vender pudim no condomínio. Era para ir para o condomínio. Então vamos botar em prática essa ideia? Vamos. Chamei minha sócia Manu. Se vamos, vamos fazer, vamos. Conseguimos tirar do papel nossas ideias. Fizemos testes, né? Para ver as receitas, tudo direitinho. E aí chegamos no nosso DIN, que é a nossa marca. Que a gente tem os pudins tradicionais, temos o pudim de café. E vocês começaram com o pudim tradicional. Com o pudim tradicional. Vamos fazer o pudim tradicional. O básico. O básico. Vamos fazer o básico. E o interessante, gente, que o pudim dela, não é aquele pudim que você recebe aquele pudimzão que todo mundo quer comer mais do que uma fatia. Mas esse pudim é o seguinte, você não come só um. É difícil. Não resiste. Come um e quer outro, né? Um e quer outro. E aí vocês trouxeram o tradicional e aí trouxeram o de café. Eu trouxe nas taças os dois sabores, os queridinhos. O tradicional, aquele que todo mundo gosta. E a gente inovou. Inovamos não, mas trouxemos o sabor do café, que é um sabor gostoso. Todo mundo gosta depois do almoço tomar um cafezinho. Então por que não tomar um cafezinho em forma de pudim, né? Nossa, e diferenciado. Porque assim, a gente trouxe outro dia uma profissional aqui, falando sobre café, uma apreciadora do café. E ela disse que as pessoas não têm o costume de tomar o café frio, mas que é uma delícia. As pessoas deveriam tomar o café gelado, porque ele é muito gostoso. Por que as pessoas muitas vezes encontram dificuldade de tomar um café gelado? Porque às vezes o café não é de qualidade. Mas se você toma um café gostoso de qualidade, você vai amar. O pudim, olha, gente, que coisa mais linda de se ver. Ed, deixa eu mostrar aqui pro Ed, chegar bem mais pertinho. Por favor, Ed. Olha que coisa mais linda esse pudim de café. Quero mostrar aqui pra vocês. Nossa, o câmera não pode chegar tão perto. Olha só, que coisa mais linda de se ver. Isso é muito lindo, gente. É um trabalho maravilhoso. Agora, Cecília, a gente percebe amor do que vocês fazem. Poxa, você disse que foi na metade do ano passado que você saiu da empresa do comércio e foi trabalhar pro comércio pra vocês. Pra mim. Vamos empreender. Minha família tem muitas pessoas empreendedoras. Agora sim, tu pensou que só ia ficar lá no condomínio. Eu pensei. Mas boca a boca, amiga. O que é bom vai pra longe. Não tem isso. Graças a Deus, assim, a aceitação foi muito boa dentro do condomínio. E aí tem aquela, é literalmente isso, boca a boca. É uma pessoa que prova e indica pra uma outra pessoa, um amigo, um familiar e tudo. E aí, graças a Deus, a gente chegou aqui hoje. Que bom, querida. Tenho a oportunidade de mostrar nosso trabalho pra muito mais gente. E sabe o que eu fico imaginando na hora que vai comprar um pudim? Comprei um pudim, a amiga me dá um pouquinho. Ah, comprei o teu. Isso aqui só deu pra mim, minha filha. Isso aqui só dá pra mim. Deve ter todo esse tipo de conversa, né? É, geralmente ninguém compra só um. Com certeza. Não compra só um, compra quatro, compra três. E é muito lindinho, né? Vai muito bonitinho. Além de tudo hoje, você tem levado esses pudim para as festas, para os aniversários? Como é que tem sido essa história? Pronto, vamos lá. A gente, além da pronta entrega, a gente trabalha com pronta entrega. Se a pessoa quiser pedir um pudim agora, entra no nosso delivery, em nossas redes sociais. Tem um link lá pra fazer o pedido. A gente faz, trabalha com eventos também. Que legal, né? Então se você quiser fazer batizado, casamento. Receber os convidados em casa. Receber os amigos em casa. Qualquer tipo de reunião que você queira oferecer. Uma sobremesa gostosa. Para os seus amigos, para a sua família. Não precisa nem ser a dona Florinda. Não precisa fazer cerimônia. É só falar com a gente que a gente fornece a melhor sobremesa. E não precisa ser a dona Florinda. Não precisa esconder nada no fome dizendo que foi tu que fez. Precisa não. Diz que foi mesmo a menina do pudim. A mulher do pudim, gente. Que se garante. Porque é muito mais bonito você servir qualidade do que você ficar, muitas vezes, deixando de valorizar os produtos que nós temos aqui na nossa cidade, feito pelas nossas empreendedoras. Eu tô muito feliz de trazer você aqui. E eu queria muito, antes da gente experimentar... Lorena, cadê as colheres? Lorena. Cadê as colheres, Lore? Lorena, antes da gente experimentar o pudim, eu queria muito chamar a atenção do público que tá em casa. Agora eu tô fazendo assim. Nesse ano de 2024, eu tô colocando vocês pra falar. Tá. Eu queria que você mandasse um recado pra aquela empreendedora, pra aquele empreendedor, pra aquela pessoa que tá em casa, dizendo assim, não, gente, meu mundo parou. Não vou mais trabalhar com nada. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Olha só, eu te pergunto. Você era fera na cozinha? Porque tem gente que não é. Vamos lá. Eu vou contar um segredo pra vocês, gente. A primeira vez que eu fiz um pudim foi no final do ano passado. Na ceia de Réveillon. Foi a primeira vez que eu fiz um pudim. Eu nunca tinha feito pudim. Juro. Então eu fiz o pudim e aí depois veio a ideia de levar isso pra frente, né? Mas assim, o empreendedorismo, ele não é um caminho fácil, né? Assim como qualquer outra coisa na vida da gente. Tem percalços, a gente passa por dificuldades. Mas assim, o principal, eu acho que todo empreendedor fala isso. O principal é, não desista. Porque a gente passa por muitas coisas. Às vezes não tem pedido, né? Às vezes você fez um estoque e acabou não tendo pedido. Aí você, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Mas aí no outro dia, o outro dia é sempre um novo dia. Muito bom. Então não teve um pedido hoje? No outro dia, chove de pedido. E é assim. A gente não pode desistir. Nem do que a gente acredita, nem daquilo que a gente se propõe a fazer. Então assim, eu me propus, junto com a minha sócia, a Manu, a fazer os pudins. A gente criou a Jean. A gente trabalha com muito amor, com muita dedicação. A gente coloca esforço nosso. A gente tá sempre pesquisando receitas, sabores novos que a gente pode trazer pras pessoas, né? E assim, isso tudo é pra vocês. É pra gente, pro nosso cliente. A gente costuma chamar nossos clientes carinhosamente de Jean Lovers. Ai, coisa bonita! Os amantes de Jean, né? Do nosso pudim. Muito bom. Tô feliz. Eu também tô. Gostei de estar com você aqui. Eu vou experimentar. Eu vou convidar duas pessoas pra estarem aqui comigo nessa exata momento. Caio, vem cá. Aproveita e traz o microfone. Gente, eu sou muito a favor de incentivar que você que é comunicadora ou que está dentro da comunicação com as pessoas, se forme. Vá lá, faça um curso, faça jornalismo, faça publicidade. E quero chamar minha produtora, que já é formadíssima, vem pra cá. Maravilhosa, Lorena. O que eu quero que vocês experimentem? Caio faz o oitavo período de lá da universidade, né? De jornalismo. Não é isso? Tá ligado aí, Caio? Você vem? E aí, Caio, tudo bem? Tudo bem. Tô aqui acompanhando vocês. Coisa boa. Nem esperava que fosse ser chamado. Não, tava ali. Você é de qual bairro? Estou do Mocambinho. Mocambinho. Olha, nosso jornalista, futuro jornalista, tá? Tá aqui no nosso programa e a gente faz questão de valorizar as pessoas que estudam, que querem levar uma comunicação com ética. Eu acho extremamente necessário. E ele tá aqui com a gente, né, Lorena? E a Lorena, minha produtora maravilhosa, né? Vocês vão experimentar. Eu vou experimentar o de café porque eu tô curiosa. Eu sei que isso aqui é uma delícia. Depois eu como outro. Eu vou experimentar. O de café. Isso aqui é o de café, né, Cistinha? Isso aqui é o de café. Ai, gente, o Ed queria demais, né, Ed? Meu Deus, que negócio bom, Ed. Eu vou deixar você experimentar o de café. Experimenta. Que delícia. Mandar um abraço pra todos os estudantes de jornalismo de lá do oitavo período, né? Você gostou, Caio? Maravilha? Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Delicioso. Gostou, Lorena? Experimentação. Se você comprou um pudim desses na rua, em algum lugar, aí não tem tanto aquele gosto aprofundado, sabe? A gente lembra. A gente lembra. A gente lembra. A gente lembra da minha avó. A minha avó, da minha mãe. Que delícia. Tudo. Muito bom. Que maravilha. É bom quando a gente faz essa memória afetiva, né? Você ganha uma, dois e aí você lembra da avó, lembra da mãe. E se mamãe te dá um abraço. Meu amor, parabéns. E agora tu tá fazendo muitos pudins. Muitos pudins. Muito bom. Muitos pudins a gente tá assim, às vezes é trabalho que a gente tem que, meu Deus, vamos parar aqui e organizar a semana pra ver como é que a gente vai dar conta. Pronto. Mas graças a Deus tá dando super certo e a gente tá bem feliz. Muito bom. Olha, quem quiser entrar em contato, qual é o Instagram? O Instagram é arroba jean__teresina. Arroba jean__teresina. Muito bom. Tchau. Tô brincando. Vai ficar tudo pra vocês, gente. Sucesso pra vocês. Se ela não quiser te pedir, vocês cobram dela depois. Não, não. Tô pensando, sinceramente, levar tudo pra casa, mas tem um aqui que eu vou deixar pra vocês. Tchau.